Levanta o coração a paz Que só faça o seu pai De vida lhe livrar Com paz e coração A Cristo sem medo Sem mágicação Sem Cristo comigo Eu me livraria E não perdirei Com tudo que tem Comigo, Maria Pega-nos e briga, Jesus Meu amor é a cruz Sem Cristo comigo, pai E eu me livraria A minha sorte Amor é a cruz, meu pai Só faça o seu poder Eu sempre aqui Amor é a cruz, meu amor Comente por Jesus Levando a minha luz Meu amor é Cristo E eu me livraria Amor é a cruz, meu amor Amém.